Apresentamos os absorventes para seios Nuke, ideais para manter a pele da mamãe seca durante todo o processo de amamentação. As multicamadas do absorvente para seios Nuke Ultra Dry Supreme Comfort mantém a pele seca e ventilada graças às partículas especiais de alta absorção, proporciona proteção, conforto, praticidade e evita vazamentos indesejáveis. E o absorvente para seios Nuke Ultra Dry Possui almofadas perfeitamente moldadas, absorve possíveis vazamentos e, graças ao seu formato, não marca na roupa, garantindo conforto e roupas secas. Nuke. Segurança e tranquilidade em todos os momentos.